Alta dos combustíveis e aí os reajustes são inevitáveis e revoltantes. Será que tem muita gente já substituindo o produto, deixando de comprar alguma coisa? Elias Júnior com Economia Popular agora, abrindo a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, ouvindo consumidores. Olá, bom dia, boa tarde pra você, Elias. Muito boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia, pois é, impacto acertando em cheio o bolso do consumidor. Tô aqui em um supermercado da capital, daqui a pouco vamos ouvir o pessoal que tá chegando pra fazer as compras. Aqui nessa sessão a gente já percebe que tá bem devagar, né? Bem devagar, o movimento tá fraco aqui nesse começo de semana. O repórter Lucas Barbosa tem um VT que vai trazer mais detalhes sobre aumento de preço. De segunda a sábado, o Elias está aqui na Seasa, na separação e entrega de frutas e verduras. Mas apesar do grande esforço, o salário não está atendendo às necessidades. Quando o senhor vai no supermercado, o senhor consegue comprar o que o senhor quer ou o que dá pra levar? É, o que dá pra levar mesmo. Porque as coisas não acabam lá, compra só uma coisinha. A insatisfação do Elias é um reflexo do que este caminhoneiro autônomo tem passado. Além dos gastos com pneus e a troca de óleo do motor a cada três meses, tem ainda os combustíveis, com preços em disparada. A questão do combustível, pra nós, tá sendo complicada. Antes a gente gastava faixa de 350, 370, agora estão gastando 620, 600, essa faixa. No país, o sindicato que representa a categoria dos caminhoneiros autônomos diz que muitos motoristas não estão conseguindo rodar. O lucro está muito baixo e o frete não consegue compensar o valor do combustível. Lucro completamente pagando pra trabalhar. Lucro nenhum. E inevitavelmente essa conta chega pra todos nós, já que de todas as opções de transporte de cargas no país, essa daqui, pelas estradas, é responsável por mais de 60% da circulação de produtos. E se os aumentos nos preços dos combustíveis são constantes, o preço do frete vai encarecendo cada vez mais. E mesmo tendo uma distância relativamente pequena, os lucros seguem reduzidos. O Alfredo é produtor de abóbora e chuchu. E há 40 anos ele vem na Seasa duas vezes na semana. Mas os 60 quilômetros rodados entre Goiânia e Teresópolis têm pesado no bolso. O petróleo aumentou, caiu o lucro. Tem que produzir mais pra compensar. Mas, e aí, tem alguma saída? Não tem jeito não. Não tem problema correr não. Para o Kleber tem, viu? Os planos dele para o futuro já estão prontos. Pense em montar meu próprio negócio, porque nessa área tá complicado. Olha, e claro, os preços dos supermercados também dispararam. A Maria pegou o tomate aqui e olhou para a sacola. Maria, você se assustou com o preço? Com certeza. O preço que tá, né? Tem condição da gente... Não pode mais comer verdura, né? Fruta, nem se fala, né? O preço tá horrível, não tem condição. Esse aqui é o tomate saladete. Semana passada tava 8 reais, agora chegando a 13 reais, 12,99 o quilo. A Maria ficou assustada quando ela olhou aqui na placa, colocou, olha só, 2 tomates. Já tinha acontecido isso antes, Maria, de chegar no supermercado e colocar 2 tomates na sacola? Principalmente esse supermercado aqui, ele faz, é oferta, né? Toda semana tem um dia aqui que tá tudo as verduras, tudo bem mais barato. Eu moro no Jardim Olímpico, eu vim a comprar aqui porque era mais barato, agora chega aqui e tá essa situação. Isso é um sinal que pra todo lugar tá desse jeito? Tá, pra todo lugar tá desse jeito. Tem condição não. Tá muito difícil, muito difícil. E além do tomate, o que você vai levar pra casa? Não, eu só vou levar esses 2 tomates aqui, não tem condição de levar mais. Salário muito pouco, trocado na mão, como é que vai levar mais, né? Não tem condição. Situação realmente muito difícil, a realidade da Maria, salário baixo e o preço nas alturas aqui do tomate. Vamos circulando aqui, realmente o movimento não é o... sempre, né? O movimento menor no supermercado, tô aqui ao lado do Gilberto Soares, ele é presidente da Associação dos Supermercados de Goiás. Ele tem uma explicação pra essa alta. Não tem nada a ver com a guerra? Tem a ver com a guerra ou já era uma alta que já era prevista? Veja bem, é uma série de consequências, né? Mas menos guerra, no caso, para hortifruti e grangeiro. Que é a questão da sazonalidade. Teve muitas produções aí que foram jogadas fora por conta mesmo do excesso de chuvas, né? A dificuldade de acesso aí às lavouras e também do transporte aí com tantas pontes, né? Interditadas, enfim, fazendo com que até aumentasse mais esse percurso e gastasse mais combustível. Infelizmente, impacta aqui no preço dos produtos na área de venda. Nós vimos agora há pouco a Maria assustada levando só 2 tomates pra casa. Vocês têm uma previsão pra queda nos valores desses produtos que dispararam? Vocês têm mais ou menos uma expectativa de quando nós teremos um preço melhor aqui nos supermercados? Nós estamos aguardando agora por esses próximos dias que até o período chuvoso agora já começa a diminuir. E como se as colhetas já está aí com aspecto melhor, inclusive os produtos. Porque veja bem, além de cara, os produtos não estão tão assim, o olho nu aqui, com aquela qualidade desejada. Então nós temos aqui o tomate e tantos outros produtos que subiram. Tem outros produtos até mais em conta, mas de uma qualidade inferior até. Mas as pessoas têm feito aí a sua parte, né? Vindo aos supermercados e buscando aquilo que cabe dentro do seu bolso. Muito bem, olha, tem outro lugar aqui que é pra ser muito visitado nos próximos dias. É onde se vende ovos de Páscoa. Tá bem pertinho aqui na seção de ovos de Páscoa. E como é que vai chegar pro consumidor o preço do ovo de Páscoa? Vamos continuar passando aqui pela seção de frutas e verduras. Realmente, bem devagar o movimento. Ali os ovos de Páscoa já posicionados, só esperando o consumidor chegar pra levar ovos de Páscoa. E será que teve aumento? Teve disparado? Olha só, os ovos estão aqui esperando os consumidores. Vou aproveitar aqui o Gilberto pra falar com ele. Gilberto, e os ovos de Páscoa? Pra quem vai comprar pra essa Páscoa aí o ovo pra família? Vai se assustar também? Não tivemos nenhum reajuste tão assustador, o que não seja mesmo da correção aí da inflação. Coisa na faixa de 10%? É, 10, 11%, depende da marca aqui regional e das marcas Grif. Obrigado, Gilberto. Obrigado, eu. É isso aí, voltamos com vocês no estúdio. É isso daí, Elias. A gente percebe realmente uma movimentação bem aquém do que, com certeza, os supermercadistas esperavam. Mas nada mais, nada menos que o reflexo de todos esses aumentos impactados aí pela alta exorbitante dos combustíveis. É porque chove demais, interfere no preço dos produtos. Quando faz seca também, o calor impacta nos preços. A guerra já também interferindo no preço do trigo, consequentemente, o pão nosso de cada dia já vai subir de preço. A mesma coisa, o fornecimento de fertilizantes, e aí também interfere muito nas lavouras. E o consumidor vai pagando o pato. A gente vê que muitas pessoas optavam por compras maiores. Aquela conhecida compra do mês, agora não, indo toda semana na expectativa de promoções. Se você que está nos acompanhando já deixou de adquirir algum produto ou está substituindo marcas, conta para a gente como é que está a sua realidade e em que essa alta dos combustíveis está impactando aí no seu orçamento. O WhatsApp está sempre aberto para você, o microfone é seu, 985197000. E a gente viu no detalhe a imagem dos ovos de Páscoa. Parece até ironia, porque nós mostramos ao vivo aqui uma senhora, uma consumidora, que não deu conta de levar sequer meia dúzia de tomates. Olha o tomate aí. E aí, meu amigo, ovo de Páscoa, não sei nem se de codona vai dar para levar, porque ninguém aguenta mais.